Sou eu, só eu, acho essa menina ridícula, será palhaça, apelativa, se titular mulher de Deus, se titular pastorinha, profetinha, ai irmão, pelo amor de Jesus Cristo. Fala gente, nesse vídeo aqui, vamos falar de pastor Flávio Amaral, que desceu a lenha em Vitória Souza, tá? Eita! Bom, vocês lembram lá que alguém fez um comentário lá a respeito do peso da mãe de Vitória Souza, e a mãe de Vitória Souza começou a chorar na internet, e ela pegou o celular e começou a filmar a própria mãe e dizer que vai processar, e pediu pra que todos fossem lá no perfil do cara e denunciassem. Isso dividiu opiniões na internet, alguns falaram que ela estava certa, por ela estar defendendo a mãe e tudo mais, e outros falaram que ela foi apenas se vitimizar, né, fazendo esse vídeo e usando a influência dela pra poder cancelar o cara que escreveu lá, e falou também que ia processar o candango que fez o comentário lá, hein. O pastor Flávio Amaral foi um que achou que ela estava se vitimizando, achou que aquilo ali que ela tá fazendo é pura mídia, e ainda defendeu o cara que fez lá um comentário, ele defendeu não. Ele falou que realmente as pessoas não gostam de ouvir isso, mas que precisam fazer regime e precisam. Ó, ouvir isso é chato, vamos lá, né. Eu tô começando a ouvir isso, eu sempre fui magrelão, né, e agora eu tô com a pança aqui, com as costas desse tamanho, e eu tô ouvindo isso sempre. Cara, para de comer, dá uma segurada, vai estourar, hein. O vídeo que vamos comentar aqui é do canal Cristão Ativo, eu super recomendo esse canal. No finalzinho desse vídeo aqui, eu vou trazer pra você aquela oportunidade de fazer uma renda extra sem sair de casa. Só fica comigo até o final. Dito isso, vamos para o vídeo. Neste vídeo, o pastor Flávio Amaral aborda a revolta de Vitória Souza em relação a comentários sobre a aparência da mãe dela. O pastor critica a atitude de Vitória destacando a importância de lidar com críticas de maneira madura e questiona a reação dela nas redes sociais. Assista até o final e deixe a sua opinião nos comentários. Quer saber mais sobre este e outros assuntos do meu evangelho? O canal Cristão Ativo traz tudo sobre os principais assuntos. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade. Queridos, povo lindo de Deus, é muito sério. É apenas eu, sou eu, só eu, acho essa menina ridícula? Será? Será se só sou eu que acho essa menina caricata, palhaça? Será se é somente eu que acho essa menina apelativa? Já não basta ela usar o evangelho, a bíblia, a palavra, se titular mulher de Deus, se titular pastorinha, profetinha? Ah, irmão, pelo amor de Jesus Cristo. Olha, eu, olha o que eu acho de Vitória Souza. Eu acho que ela achou uma brecha na internet onde as pessoas precisavam ouvir alguma coisa. E começou a fazer isso, falando o que as pessoas querem ouvir. É chato isso, né? Mas ela achou essa brecha e as pessoas querem ouvir, né? Comparações de copo d'água com copo de vidro, iPhone 11 com iPhone 12 e blá blá blá. E aí ela achou essa brecha e pegou o filho aí. Vocês acham isso aqui necessário? Vocês acham isso aqui necessário? Já não basta comigo, entendeu? Já não basta comigo. Agora minha mãe já se privava das redes sociais por causa desse tipo de comentário, entendeu? Porque ela tem sim segurança com o corpo dela. Ela não gosta muito do corpo dela. E vem pessoas desse jeito pra falar? Pra falar? Podem falar de mim, mas não falem da minha mãe. Isso é crime. E eu vou, vou processar, entendeu? Fale de mim, mas não fala da minha mãe. Fale de mim, mas não fala da minha família. Fale de mim, mas não fala da minha família. Eu não quero ver a minha mãe chorando, entendeu? Então a gente vai se ver na justiça, entendeu? Eu sou filha de Deus, eu sou serva do Senhor, entendeu? Eu sou pregadora, eu sou missionária, mas eu não sou boba, entendeu? Deus deixou justiça pra gente também resolver na justiça, tá entendendo? Então eu vou marcar aqui pra vocês verem o comentário desse cara, entendeu? Quero todo mundo denunciando o perfil dele aqui do estado. Poderosa! Eu não quero ver minha mãe chorando aqui, tá entendendo? Eu não quero, entendeu? E as páginas que me acompanham, posta a foto desse camarada aí. É mesmo, mano. Posta a foto que ele merece ficar famoso. Você sabe aí, ó, a Jéssica Vitória, que você está vendo a notícia de que ela tirou a própria vida? Por causa desse tipo de comentário que vocês fazem pra ofender as pessoas. Pra acabar com as pessoas, até quando vai ser desse jeito? Entendeu? De chegar nesse ponto. Da minha mãe tá aqui chorando por causa desse tipo de comentário de vocês. Isso não se faz, gente. Isso não é atitude humano. Pra mim isso não é atitude humana. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, como é que faz uma coisa dessa? Entendeu? Então eu já liguei pra minha assessoria jurídica. Meu pai do céu. A partir de hoje vai ser assim, porque eu cansei de ler esse tipo de comentário. Tá entendendo? Eu cansei de ver isso. Pessoas querendo falar dos outros. Chega! Entendeu? A internet social, a rede social não tem limite mais. Fala o que quer, sem saber que tem gente lendo. Tá entendendo? Antes de você fazer um tipo de comentário, entenda que tem pessoas que lêem o seu comentário. Então para. Ai, mas eu tô dando a minha opinião. Sua opinião ninguém pediu. Então não precisa dar a sua opinião se for ofender alguém. Entendeu? Uma menina tirou a própria vida por causa desse tipo de comentário. Agora que eu postei aqui... Ó, antes dele falar, eu já vou falar uma coisa aqui. Toda essa revolta dela ali foi desnecessária. Eu acho que foi desnecessário o comentário do varão. Eu nem sei que foto é esse, que vídeo foi esse, mas eu achei desnecessário. Porém, existe um povo que estuda de verdade a Bíblia, né? Aprende ali, estuda e tudo mais. Quando vê a Vitória fazendo esses vídeos dela aí, vaso de barro, vaso de não sei o que, iPhone 11, iPhone não sei o que lá. É copo de descartável com copo de vidro, copo de ferro com copo de plástico e tudo mais. Tu acha que as pessoas se sentem como? Se sentem do mesmo jeito. Porque não é um evangelho verdadeiro, genuíno. Aquele evangelho que te chama pro arrependimento, entendeu? Que bate assim, cara, confronta dentro de você. Caramba, realmente eu tô vivendo uma vida errada e tudo mais. É só Vitória, né? Nesses evangelhos aí, as pessoas se sentem também assim, cara. Muito diferente, minha filha. Que crime que esse cara cometeu. Gente, é sério. Só eu achei essa menina ridícula. Pra fazer papel de ridícula nas redes sociais, porque o cara fez um comentário que a mãe dela precisava fazer, precisa, milhares, a metade da população do mundo, se não a maior parte da população, precisa fazer um regime. A minha mulher precisa fazer regime. A minha irmã, minha tia, minha mãe, eu. Aonde é que tá o crime da pessoa falar isso? Ah, hoje em dia, né? Hoje em dia é crime, não pode? Na minha época, olha só. Vou falar uma coisa aqui, de repente eu até corto. Mas na minha época, quem era gordinho, era chamado de gordão mesmo. Quem era mais pretinho, era chamado de pretão. Negão, qual é, negão? Chega pra aí, não sei o quê. E quem era careca, era chamado de careca. E quem só tinha uma perna, era chamado de cotoco. E assim, irmão, entendeu? Na minha época era assim, né? Hoje em dia, tu não pode mais fazer essas coisas aí. Um dia, hoje em dia, tu vê um cara e ele quer que se chama de ela. E tem que se chamar de menina. Hoje em dia tá assim, cara. Hoje em dia tá assim. Povo mimizento, fraudulento, falsos crentes, falsos... Calma, pastor. Se segure, Vum. Se segure, senão vai ficar polia, hein? Evangelicos. Imagine Deus olhando pra esse tipo de crente que vem pra redes sociais, querer processar os outros, querer brigar com as pessoas, querer aparecer, querer lacrar, querer inflamar, querer trazer escândalo nas redes sociais, porque disse que a minha mãe... Meu Deus do céu! Já falaram pra mim. A Andréia tá gorda, Flávio. A Andréia engordou. E eu falo, Andréia, meu amor, faça regime. Andréia diz pra mim, meu amor, sua barriga cresceu. Vixe, eu tenho que... Amor, vai malhar esses braços. Vai acabar com essa barriga, mulher? Eu falo pra minha irmã todo dia. Todo dia eu digo pra minha irmã. Vai fazer academia. Vai andar na praia. Eu vou começar a fazer, tá? Vou começar a fazer, vou entrar pra academia. Primeiro eu tenho que operar, que eu tenho uma hernia aqui. Quem quiser pagar uma operação pra mim aí, eu aceito, tá? Com a hernia aqui, meu irmão. Pra mim começar a fazer academia, eu tenho que fazer operação. E eu tenho medo da nada de operar. Vamos malhar. Vamos perder gordura. Vamos perder banha. Vamos ficar magro. Vamos cuidar depois dos 40, 50. Tudo muda. Tudo cai. Cai peito. Cai popô. Cai... Os pneus. Pneuzinho de moto. Pneu de caminhão. Mimizenta. Chata. Eita. Calma, vai. Beba água, vum. Beba água com açúcar. É muito triste ver pessoas seguindo uma criaturazinha dessa. É muito... Olha, menina, você é a pior vergonha que o evangelho já conheceu. Você é a pior inflamação que já abriu a boca pra falar de Deus. Olha, eu acho que tem uns aí pior, tá? O Hermes Fernandes. Kleber Lucas. É... Vamos lá. Tem quem mais? Quem mais? Deixa no comentário aqui quem você acha também que é uma vergonha terrível. Pô, Leonardo Gonçalves. É... Pô, tem um povo aí que é uma vergonha, mas uma vergonha mesmo. É você, Vitória Souza. Pena que eu sou uma piabinha, uma gota no oceano. Perto dessa grandeza, de todo esse poder que tu tem. Mas o pastor Flávio Amaral faz um barulho na internet aí, tá? Não é tão pequeno assim também, né, pastor? Também já tá num patamar aí que bate mesmo. Pega firme. Pega firme. Se depender de mim, mano, quanto tiver certo, eu vou colocar aqui. Entendeu? É isso aí. Tem que cantar mesmo um chicote no lombo desse povo. De toda a sua... Como é que é que você falou? Do seu queijurite. Todo o seu... Meu Deus do céu. Tu tá achando mesmo que Deus tá se agradando de você, menina? Toma vergonha nessa tua cara. Vai orar por esse cara. Ora pela tua mãe. Sua mãe e a metade da população do Brasil. Precisa fazer regime. Precisa cuidar da saúde. Qual é o problema? De falar que uma pessoa precisa emagrecer. Precisa fazer regime. Precisa ir pra academia. Precisa correr. Os médicos dizem isso. Os médicos dizem isso. Tu vai processar os médicos. E a vizinha fofoqueira também, hein? Aquelas irmãzinhas da igreja também sempre falam. Né? Ó, fulano ali. Ópa ali, véi. Como é que engordou? Com um filho só. Ou então fala aí. Não tem nem filho. Como é que tá o tamanho desse bucho? Ópa aí, véi. Ó aí uma desgraça dessa. Com um tiro isso aí deve cair tudo. Eita. Ópa aí, ó. Ó essa perna cheia de cirulite. Ave Maria. Psicólogos, psiquiátrias. Meu Deus do céu. Eu não acreditei quando eu vi isso. Eu não acreditei. Agora me fala se eu tô errado. A Jojo Todinha fez cirurgia, tá lutando pra emagrecer. A Jojo Todinha. Não só ela. Metade das mulheres do mundo inteiro é lutando com a balança pra poder ter um corpo mais... Meu Deus. Ai, menina. Olha, não faz eu pecar não, que eu quero dar lugar a Deus. Se segure, pastor. Toma ele uma água com açúcar, vim. Beba uma aguinha pra o senhor ficar mais tranquilo. Nem a carne, nem ao diabo, não. Mas você é red. Redícula. Eu tô aqui red. Você é red. Redícula. É o que você é, Vitória Souza. É pra acessar. Quando a gente vem na rede social, quando a gente se torna uma figura pública, quando a gente fala o que quer, prega o que quer, a gente tá também exposto a comentários, a divisão, a calúnia, a tudo isso em rede social. A gente tá aqui, dando nossa cara a tapa, pra pessoas discordarem, criticarem, dar a sua opinião. Você não acostumou com isso, não? Menina. Fresca. Isso é frescura. Toma vergonha na tua cara, menina. Vira gente. Amadurece. Vira mulher de Deus de verdade. Que pra mim tudo basta de um fantoche, do inimigo. Você engana muitos, Vitória. Mas a Deus você não engana não, viu? Você engana muita gente. Você e muita gente. Muita falsa profeta e muito falso profeta. Falsa profeta. Falsa cristã. Falsa evangélica. Que coisa feia. Toma vergonha na tua cara, menina. Toma vergonha na tua cara. Que tu não tem coragem de falar a verdade pra ninguém. Não quer ser exposta. Não quer que falem. Não venha se aparecer na rede social. Não é processar. Aí tem que processar o Brasil inteiro. Sua palhaça. Eita, cara. Que que é isso, mano? Familiar, deixa eu te falar aqui a respeito do canal Cristão Ativo. É um canal que tem apenas aí, acho que eu acho, que uns dois ou três meses. Mas é um canal que traz notícia verdadeira sobre o Evangelho. Eu quero te recomendar. Se caso lá começar a postar mentira ou alguma coisa, você tem todo o direito de vir aqui me cobrar, tá? É um canal de pessoas que eu conheço. Pessoas que fazem um trabalho bom, um trabalho sério. Então, eles estão aí nessa caminhada de trazer notícias. De fazer notícia, trazer notícia todos os dias. Dois vídeos, um vídeo. Então, eu quero te pedir pra que você vá lá, se inscreva. Eu estou te recomendando esse canal, tá? Pode ver que eu uso muito vídeo lá do canal Cristão Ativo. O link dele vai estar fixado aqui no primeiro comentário. E você que está precisando fazer uma renda extra, querido, já vai começar o ano, ó, fazendo uma boa renda extra. Fica comigo aqui que eu vou te passar todas as informações no finalzinho desse vídeo aqui. Eu sou o Davi Oliver, esse é o canal Papo com Oliver. É um prazer muito grande ter você aqui. Inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação, deixa like, deixa comentário, ó. Até o próximo vídeo. Não vou botar mais microfone assim, não. Que isso, hein, Oliver? Gente, muito prazer. Eu sou o Tom Dimas Torres e é uma honra poder vir aqui no canal do meu grande amigo e irmão, Oliver, do canal Papo com Oliver. Trazer essa oportunidade pra você que precisa fazer uma renda extra. Então, se hoje você realmente precisa fazer uma renda extra, eu vou te ajudar. Você vai fazer o seguinte, você vai clicar no primeiro link do comentário fixado, porque você vai lá no meu WhatsApp. Lá no meu WhatsApp eu vou te explicar todo o passo a passo e ainda por cima eu vou abençoar a sua vida com um mini curso gratuito. Esse mini curso tem aproximadamente 4 aulinhas e você vai saber tudo como funciona. E você pode ficar em paz porque essa forma de ganhar dinheiro, ela é 100% honesta e 100% segura e qualquer pessoa pode ganhar porque é muito simples. Eu mesmo tenho alunos que todos os meses estão ganhando 600, 700, 1000, 1500 e até muito mais do que 3 mil reais trabalhando em casa. Porque ganhar dinheiro da forma que eu ensino, ela é simples e qualquer pessoa pode ganhar. Então, se você ficou interessado ou interessada, clica agora no primeiro link do comentário fixado. Me chama no meu WhatsApp porque eu vou te explicar tudo como funciona e melhor ainda, te mandar um mini curso gratuito. Então é isso aí. Deus abençoe grandemente a sua vida e te vejo lá no meu WhatsApp.